As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos apresentar o texto A Exaltação da Cortesia do livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Néio Lúcio ao médium Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. A frente da multidão de sofridores e desalentados relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal acerção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem, através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? De fato, no conhecidíssimo Sermão da Montanha, ou também conhecido Sermão das Bem-aventuranças, Jesus faz colocações bastante diferentes para a mentalidade daquele povo tão acostumado com atitudes de violência, de revolta e de briga. E Jesus vem e coloca instruções de pura mansuetude, paz e serenidade. Dentre as bem-aventuranças, nós podemos citar aquela que Jesus fala, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí Jesus diz, Bem-aventurados também os mansos, porque herdarão a terra. E entre todas essas colocações, nós obviamente não citamos aqui todas as bem-aventuranças ditas por Jesus, existe essa que muito chamou a atenção dos apóstolos, de todos aqueles que estavam ouvindo o Sermão da Montanha. Quando Jesus então diz que bem-aventurados seriam os mansos, porque eles herdariam a terra. Os mansos, os pacíficos, os tranquilos, os que não fossem agressivos, que eles herdariam a terra. E naturalmente, como eu disse, isso causou grande estranheza em todos aqueles que estavam ouvindo, sobretudo nos discípulos, sobretudo nos discípulos que pensavam como eles iriam, então, fazer valer a boa nova do Evangelho do Cristo, se eles não deveriam, de forma alguma, entrar em contenda com ninguém. Como fazer aquilo? Como eles poderiam, então, difundir a boa nova do Cristo, quando eles até falam o seguinte, que o mal era atrevido e contundente. Em todas as situações, o mal sempre foi atrevido e contundente. Como eles poderiam, então, esperar triunfar na sua disseminação do Evangelho, se eles tivessem aquela conduta extremamente mansa, mesmo nunca respondendo, nunca revidando qualquer tipo de admoestação, mesmo que pacificamente fosse feita, né? De fato, Silvio, o benfeitor Neolúcio, no texto, quando ele nos afirma que Jesus, procurando aquela multidão de sofredores e desalientados, informava para eles que herdariam à terra os mansos, conforme o Sermão da Montanha, na sua terceira bem-aventurança, causou espanto para aquele povo. O que não é o contrário dos dias atuais, quando a gente tem, no entendimento desse adjetivo, a mansuetude, um entendimento contrário ao seu verdadeiro significado. Porque se dizer manso, significa se dizer paciente, obediente, resignado. E a mansuetude, ela é tão importante, que nós a encontramos tanto no Velho, quanto no Novo Testamento. Allan Kardec faz uma abertura no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos traz o título do capítulo, nos informando que, bem-aventurados os brandos e pacificadores. Ou seja, ele faz uma junção da terceira bem-aventurança, que são os brandos e os mansos, com a sétima bem-aventurança. Quando ele também relata que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ou seja, as duas qualidades, a mansuetude e a pacificação que todos nós devemos buscar para nos elevarmos moralmente e, consequentemente, que nos dará a nossa elevação espiritual. Vamos, então, continuar. Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a Assembleia Familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi, então, que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu o loquais. Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou, Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Nós vemos aqui nesse texto de Nero e Lúcio como os apóstolos ouviram o sermão da montanha e ficaram com aquilo assim, perturbando a sua cabeça. E aí, quando retornaram à noite à casa de Pedro, quando iam se reunir novamente com Jesus, e quando era normal que eles dirimissem suas dúvidas com o mestre, eles ficaram assim, muitos cabreados, meio sem coragem de falar com Jesus sobre aquilo que eles estavam na dúvida, com relação às bem-aventuranças, até que Judas resolveu falar. E aí ele questionou o mestre se realmente Jesus havia atribuído a posse final da terra àqueles que eram covardes, aqueles que não tinham coragem de lutar pelo ideal, de testemunhar a sua fé e tudo mais. E aí Pedro vai e continua, reforça o questionamento de Judas, dizendo que se o malfeitor então entrar na minha casa, eu não devo fazer nada, devo me entregar realmente aos seus delitos, sem ter nenhum tipo de atitude e tudo mais. e Jesus observa-os calmamente, não dá nenhuma resposta de imediato, fica somente observando, e naturalmente pensando no entendimento que eles haviam tido com relação às palavras do mestre. Vejamos então o que Jesus dirá para os seus discípulos com relação às bem-aventuranças relatadas naquele dia, cantadas por Jesus no sermão da montanha, e que estavam causando tanta estranheza e tanta dúvida na cabeça dos apóstolos. As dúvidas que os apóstolos colocavam ao mestre amado, elas ainda pertencem aos nossos dias de hoje. Vejam que dois mil anos são passados e essas mesmas colocações que estão no sermão das bem-aventuranças, elas nos trazem às vezes entendimentos conforme eles fizeram ao mestre celeste. Quando na realidade não era absolutamente nada disso. Quando Jesus afirmava que herdariam à terra os mansos, seriam sim os pacientes, os irresignados, os obedientes. E não os frouxos, não os covardes. Porque é muito comum que nós entendamos que, de acordo com a nossa questão de diferenças que temos uns com os outros, que quando nós nos envolvemos numa querela, nós queremos falar mais alto, queremos, de uma certa forma, ter o sentido de vencer aquele diálogo, aquela batalha, ainda que seja verbal. Quando os benfeitores amados, eles nos informam que verdadeiramente o mais forte dentro de uma contenda não é aquele que grita, não é aquele que fala mais alto, mas sim aquele que entende e percebe que o outro não pode dar aquilo que ele tem. Então, a misericórdia, a indulgência é verdadeiramente a mansuetude que se exemplifica nesse entendimento. E era o que Jesus, verdadeiramente, nos trazia com essa bem-aventurança e que deve ser entendida por todos nós. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando o texto A Exaltação da Cortesia, ditado a Francisco Cândido Xavier no livro Jesus no Lar, pelo Espírito Néio Lúcio. Vamos então prosseguir na nossa leitura de hoje. O Cristo sorriu, como tantas vezes, e anunciou calmo. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem mil vezes a mesma lição sem alarde para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com o espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Que interessante quando Jesus diz a eles, até mesmo com um sorriso, dizendo que vocês não entenderam nada, vocês estão todos enganados completamente com relação ao que eu disse. E aí Jesus fala que não fez nenhum elogio, a preguiça, que na verdade a preguiça fica mascarando a humildade, nem a covardia, que é uma forma que muitas pessoas encontram para se ajustar diante de determinadas situações complexas que vivenciam nas relações humanas, nada disso. Jesus diz exatamente o que ele estava fazendo, o que? Que ele estava fazendo, exaltando a cortesia que as pessoas deviam umas às outras. O tratamento cordial, o tratamento delicado, o tratamento gentil, que uns deveriam dar para os outros. Ele fala que são bem-aventurados aqueles que são filhos do equilíbrio, filhos da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão que está equivocado. Ou seja, vem alguém e fala uma coisa errada para você, você não vai efetivamente, contesta de repente alguma coisa que você está dizendo, você não vai efetivamente sair gritando e brigando com ela, mas você vai responder e vai esclarecê-la com equilíbrio, com gentileza, para que ela compreenda efetivamente aquilo que você está querendo dizer. E se você não conseguir convencê-la, não tem importância. Ela segue o seu caminho e você segue o seu. Jesus fala que são bem-aventurados também aqueles que conseguem tratar todos de maneira igualitária. Trata o rico e o pobre da mesma forma, trata o sábio e o inculto do mesmo jeito, o bom e o mal. Todas as pessoas você trata com espírito de serviço, de solidariedade, de amor fraternal a todas as criaturas. Jesus fala que todas essas pessoas devem ser tratadas de acordo com seus méritos e com as suas necessidades. E não porque elas tenham mais posse, ou tenham mais cultura, ou estejam em posição social mais elevada uma que a outra. Na verdade, Jesus aqui está fazendo toda uma exaltação ao bom relacionamento, à forma como as pessoas devem se tratar sempre de uma maneira cordial, gentil, não importando quem seja. Você não vai ser cordial e gentil apenas com aquele que tem maiores posses, aquele que desfruta de uma posição de destaque dentro da sociedade. Você deve tratar todos os homens de maneira igualitária, porque são todos irmãos, são todos filhos de Deus, assim como você. Então, Jesus coloca aqui algo muitíssimo importante. Nós não devemos jamais tratar as pessoas de acordo com a sua posição, de acordo com as suas posses, de acordo com a sua intelectualidade. Nós devemos ver em todas as pessoas irmãos nossos de caminhada, todos filhos do mesmo pai, todos membros da mesma e grande família universal. E Jesus diz que todo aquele que acolhera os seus semelhantes dentro das normas de amor e de respeito, naturalmente vai receber dessas pessoas, desses corações agradecidos, toda a sua afeição e todo o seu respeito também. Então, em resumo, se nós nos tratarmos a todos com gentileza, com carinho, com atenção, com fraternidade, nós todos iremos gerar e contribuir para um mundo de paz e de tranquilidade, onde exista muito mais amor, afeição e fraternidade do que desentendimentos e guerras. Com certeza, Silvia. E essas colocações que Jesus faz aos apóstolos ali, aos seus discípulos, elas são válidas até os nossos dias atuais. nós podemos perceber que detidamente Jesus afirmava que nós devemos, para resumir, amar ao próximo. Porque quando nós fazemos a exemplificação desse amor, nós estaremos respeitando tudo isso que ele coloca a miúde para esses companheiros que ali o questionavam. Mas o que é mais interessante que nos deixa dentro desse seu evangelho de luz e de amor é que nós, sejamos corajosos. Não devemos temer o mal, o medo. Porque o medo é que nos faz com que nós tenhamos uma atitude sempre de revir e de parar com o outro. E isso nos faz distanciar dos nossos irmãos. Todas as vezes que nós pensamos mal de alguém, todas as vezes que nós estimulamos uma situação incorreta daquele nosso companheiro, nós estamos nos afastando dele. E a partir desse momento, nós criamos uma diferença, né? Nós criamos um verdadeiro abismo entre nós e o outro. O que é contrário àquilo que Jesus nos pede. Quando verdadeiramente o cristão ele traz o outro para a sua proximidade, quando ele traz para que ele possa entender todas as situações que ele lhe impõe, fica mais fácil nós o amarmos, nós exemplificarmos aquilo que o Mestre Celeste afirmava a esses discípulos. E para que nós possamos perder esse medo, para que nós possamos seguir adiante, amando a cada um como o Mestre nos solicitou, nós devemos ter alegria e agradecimento por tudo aquilo que nós recebemos. A nossa vida é um grande benefício que nós recebemos. Muitos não se deparam, não pensam nessa oportunidade que nós aqui recebemos. Cada encarnação que nós vivenciamos como espíritos imortais que somos significa uma oportunidade que recebemos dessa espiritualidade maior do nosso irmão maior que também que é Jesus. E quando a gente trabalha com alegria, com satisfação essas suas orientações através dessa boa nova maravilhosa, nós vamos verdadeiramente exemplificar tudo aquilo que ele nos pede. E aí vamos entender de forma contrária, distinta conforme esses nossos companheiros que estavam ali na casa de Simão Pedro e questionavam o pastor divino com todas aquelas colocações. E realmente Jesus é o mestre excelso, é o verdadeiro companheiro, amigo e que dava como diversas vezes fazia, nos explica aqui o benfeitor Neo Lúcio, o sorriso da gratidão, do amor, da alegria, sempre orientando, sempre colocando o que deveria ser. Vamos então concluir o nosso texto de hoje. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite pronunciando uma prece. Que lindo, né? Então vocês vejam, eles estavam todos angustiados com aquilo que Jesus havia dito, não sabiam exatamente, não tinham entendido muito bem o que o mestre havia querido dizer, mas felizmente como eles privavam da companhia do mestre, né? E estavam ali à noite reunidos em casa de Pedro, e era o momento em que eles sempre aproveitavam para tirar suas dúvidas, eles conseguiam que o mestre lhes explicasse aquilo que eles não haviam entendido. E era imprescindível que os apóstolos entendessem perfeitamente a mensagem do Cristo, porque eles seriam os verdadeiros continuadores, os propagadores da sua mensagem quando Jesus não estivesse mais entre nós, não é? Então Jesus explicou para eles com todo carinho, com toda paciência, aquilo que eles haviam entendido de forma errônea, não é? E assim todos ficaram aliviados, alérgios, cheios de felicidade, de bom ânimo, e então naquele clima de muita paz e serenidade, Jesus pede então a Mateus que encerrasse o encontro daquela noite pronunciando uma prece, muito lindo, né? Mais um grande ensinamento do mestre amado para com aqueles que ali se encontravam, os seus discípulos, pedindo ao encerramento daquela reunião com uma prece. e a prece que Mateus ele faz era para que eles pudessem edificar aquelas orientações, aqueles entendimentos que eles até então não tinham para comungar através da felicidade com o nosso Deus Pai de misericórdia e justiça. O que nós devemos entender como reflexão geral para essa mensagem do benfeitor Neu Lúcio é que todos nós cristãos que somos sabemos que não será fácil a nossa jornada aqui na Terra mas nós devemos trabalhar com muita alegria com muita resignação com muita paciência com muita determinação para nós verdadeiramente exemplificarmos aquilo que o nosso Mestre Celeste nos pede que nós tenhamos compaixão que nós tenhamos paciência que nós sejamos obedientes e acima de tudo resignados pois por tudo aquilo que nós aqui passamos há um significado há uma lógica e essa lógica é verdadeiramente a nossa reforma para que todos nós aqui nos encontramos então que essa prece singela do benfeitor quando ele nos relata que o apóstolo Mateus nos faz no final ela caia em nossos corações agora que vamos encerrando esse exemplo maravilhoso nessa mensagem significativa para todos nós e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 9848 67 6633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com jesus jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa jesus sempre o o o o o Tchau, tchau.